Daí pra França, França pra Bismarck, atrás a marcação do primeiro, limpou esse Bismarck, é craque de bola, ele vira a jogada de novo, deixando até a colocação do meio campo, França dominando pelo Vasco da gama com o Marzinho, pé direito na bola, bateu em profundidade, um bolão pra Vivinho, dominou, invadiu, um lençol monumental, é gol de placa se marcar, outro lençol, limpou, outro lençol, quinto, colocou, guardou, gol de placa! Vasco, gol de placa do Vasco, Vivinho deu três lençol na defesa, a galera vai ao delírio, a galera vai à loucura, Vivinho, gol de placa em São Januário para o Vasco, espancaram a total, a galera explode em São Januário com o super gol do Vivinho. O gol do ano, Vivinho de placa, golão do Vasco, bicampeão, Vivinho número sete, gritado em couro pela galera e aplaudido de pé, Vivinho, baratubão, baratubando o Vasco.